Gratinar no forno. Exatamente, Rodrigo Faro. Gratinar é um que já tá aí na boca do povo. Mas, pra ajudar a autora, Cristiane Fridman, um beijo pra ela, que escreveu o Bicho do Mato. Minha amiga me fez uns catracos bons na novela, viu? É, um beijo, Cris. E é o seguinte, pras próximas cenas, pras ficarem um pouco mais reais, eu vou te dar alguns termos, tá, Cris? Por exemplo, gratinar é um bom. Pode usar também sarrafo, catraco, chinela, chuplek-chuplim no Hatch of Life, colher a cana, fritar a pipoca, maltratar o cano, grelhar a aranha, espeto, lança de esparta, meter a de três pontos, salvar a Amazônia, molhar o arbusto, assar a espirra, fazer a unha do camelo, quebrar o varal, entortar o bambu, capinar a relva, dar a cotovelada na coluna, estalar a biriba alheia, dar um peteleco no poste, tristar a perereca, preencher o buraco do tatu, envelopar o microfone, arranhar a lomba, dar um tranco no rosbife, garimpar a parofa e botar o bêbado pra vomitar. Pense em um minuto que você vai entender mesmo.